fala galera seja todos bem vindo aqui para mais um vídeo então galera estou eu aqui gravando esse vídeo aqui com vocês especial com supermart simuleiro então gente eu ao abrir o mercado não fiz nenhuma gravação para vocês porque deu um vídeo aqui e eu não consegui gravar para vocês porque meu dedo vai estar passando aí pela tela mas é porque minha câmera ela fica nessa região então você me perdoa aí na próxima eu vou estar fazendo pelo computador tá bom então vocês me desculpa aí tá se eu tô colocando o dedo na tela assim na câmera é porque realmente não dá né gente gente no episódio anterior que não foi gravado para vocês eu fiz né meus primeiros compras eu tive ali investimento mas eu tive que aí fazer um empréstimo né todo mundo sabe quem joga sabe quem assiste também sabe que aqui nós temos a opção de pegar um empréstimo para fazer abertura né e aqui como está o meu é isso eu quero fazer uma compra vamos aqui no meu super com a família bis cresceu porque como essa versão aqui é uma versão gratuita aqui ela tem anúncio tá 5 segundos 5 segundos mas enquanto eu falo com vocês eu já entro aqui tá vamos entrar aqui vamos comprar os móveis eu quero comprar mais uma plateleira não na verdade não vou comprar uma plateleira vou comprar produto tá bom então vamos lá gente eu vou comprar massa quero comprar açúcar óleo farinha também vamos comprar também vamos comprar também vamos comprar aqui mais um pão de forma pronto mais um aqui mais um desse mais um desse mais um desse tá vamos aqui fazer o pagamento deu 129 reais e 84 centavos tá bom é vamos fechar aqui vamos lá pegar o nosso produto para a gente estar abastecendo antes de começar o tá com a abertura do nosso mercado vai ser um dia volto vai mais vai ser gente atrapalha muito na câmera né mas é isso aí não 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 coloquei o meu errado não 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 tá vamos aqui de novo na casa isso nosso mercado já vai começar a pegar a forma né joguei lá ali não quero depois depois eu jogo fora vamos se ocupar em abrir o nosso mercado porque eu tenho que atingir o licito né ali não é para fora vamos abrir vamos colocar aqui vamos colocar nossa que horrível na tela gostaram gostaram é isso aí gente se você gosta desse tipo de conteúdo é deixe aqui nos comentários daí depois eu vou estar dando uma ajuda alguma ajeitada no negócio de câmera farinha aqui não é possível largar aqui tá bom aqui é molho de tomate molho de tomate vai ficar o tédio odeia tomate quem assistiu o tédio jogando aí sabe que o tédio ele odeia molho de tomate não não é que ele odeia tomate ele odeia quem odeia tomate vamos aqui para o óleo vamos aqui para o óleo óleo para você ver vamos jogar logo um lixo logo que aí eu me limpo de ficar acumulando aqui deixa eu pegar esse aqui também e já jogo um lixo nossa comprei muita coisa hein será que eu tiro o dinheiro que eu gastei hoje com certeza tira e aí vai ficar muito bom nosso mercadinho esse aqui é o cadote atacadista é o cadote atacadista depois eu vou colocar o molde depois eu vou colocar o molde para a gente ter esse aqui é o mesmo? é então o que eu vou colocar lá em baixo vamos lá vou lá minha senhora tudo bem vem conhecer o cadote atacadista falou ai eu comprei muito então vou colocar aqui quando eu precisar tem uma reposição só falta mais um gente para a gente estar colocando tudo naquelas e a gente vai abrir o nosso cadote atacadista espero que a gente tenha boas vendas 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 maravilhosas vendas maravilhosas vendas e vendas maravilhosas quando a gente jogar essas caixas fora está me dando gato de cima ver se essa caixas aqui ah agora não pode pera de que a gente vai ficar passando por cima depois a gente vai reclamando vai querer voltar mais aqui né então vamos lá gente vamos abrir nossa loja nossa que coisa bonita hein vamos lá 5 4 3 2 1 abriu nossa loja já está aberta eu já vou logo me posicionar aquele velho aluncio maroto para não perder o costume né e vamos lá quem será o primeiro cliente a entrar na nossa loja kados atacadista vamos lá vamos lá vamos lá caiu os clientes caiu os clientes caiu os clientes o kados já está kados 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 nosso primeiro cliente quem será muito barato eu vou aqui no computador que eu vou fechar meu computador porque eu não quero que ninguém fica bisbilhotando o que tem pronto mas o cliente já chegou que bom olá olá gente será tudo bem vindo para o kados aqui você compra muito barato olá senhor cartão sim acertamos tudo de cartão débito ou crédito crédito peraí senhor 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 eu não coloquei o preço senhor 4,20 4,20 senhor eu não coloquei o preço me perdoe senhor deixa eu cortar isso aqui gente eu não coloquei o preço meu deus eu não coloquei o preço não coloquei o preço ah eu ia vender de graça não 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 é o preço isso aqui aqui em cima a gente não tinha colocado o preço 3,20 tá bom 3,20 3,25 3,25 3,25 gente eu não tinha colocado o preço é só isso só isso só isso só isso se você ver que o preço tá com preço 4,5 tá com preço o óleo coloquei o óleo 5,00 mas será que é isso o preço mesmo isso 5,00 tá certo vamos abrir vamos vamos trabalhar olá gente então senhor vamos rever com a conta eu vou passar só dessa vez senhor porque houve um um erro aqui mas agora não vai mais acontecer esse erro nossa perca de mercadoria que eu fiz agora vamos lá 10,25 10,25 não não 1,25 1,25 1,25 anvil 14,25 conseguida Nossa A senhora veio fazer uma comprinha A senhora não vai levar um óleo não, minha querida A senhora não pode comer óleo, né Esqueci, a senhora já é idosa Não pode comer óleo Muito obrigado Volte sempre Ó, cartão Muito obrigado 9,50 Muito obrigado Um pãozinho Muito obrigado Gente, o que tá acontecendo? Ninguém tá com pão Ou de 40 Não, tô certo Obrigado Ah, vamos 37,50 Então vamos lá 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 57, 50 7,50 Ah, farinha, né Muito obrigado A senhora quer uma farinha A senhora dinheiro Ah, 2,00 Obrigado Olha, um pãozinho Muito obrigado Então Muito obrigado Muito obrigado Cartão 7,55 Obrigado Olha Ela fez uma compinha muito boa Muito obrigado Obrigado pela compra Obrigado pela compra Sinheira Sinheira, senhora Sem mais Ah, senhor Tá certinho Muito obrigado Ah, olá Olá, gente Olá, gente 3,50 De troco Ok 1, 2, 3,50 Muito obrigado Até que sim Alguém comprou Até que sim Alguém comprou Hum Cartão, né, senhora Vamos lá Dentro 3 Ok, senhora Muito obrigado E você Ah Muito obrigado Cartão Ah, gente 3,25 Para sempre Eu estou botando Mas eu estou botando Muito barato Obrigado 7,50, senhor 7,50 Gente 7,50, senhor Deixa eu acender a luz aqui, senhor Para voltar Já volto Pronto Vamos lá Nesclina materna Ajuda a manter o seu corpo saudável Para jornal Esses anúncios É chato Esses anúncios O próximo vídeo aqui, gente Não vai ter Gente, eu vou ficar com esse vídeo aqui Até a gente conseguir a licença, tá bom Depois da licença A gente vai ver o que a gente faz aí, né Questão de De vídeo Tá Vamos improvisar aqui Vamos lá Ó, bolha de tomate, senhor Cartão Ok, senhor Senhor Só como ficou 10,30 Ok Pronto, senhor Muito obrigado, senhor Gosto Gente, minha compra Meu mercadinho Tá dando certo 3,50 de troco, senhor O senhor vai querer bala Ah, tá bom Muito obrigado, senhor Ah, um cereal e um bom tomate Nossa, vai fazer Cartão, senhor 11,40, senhor 11,40 Viu, senhor Eu vou passar aqui No débito Muito obrigado, senhor Nossa, que pobreza você, hein, senhor Só isso 3,25, senhor Obrigado A nossa loja está quase fechando 45 centavos Vamos lá 25 Obrigado, gente Cartão Oito reais, senhor Vamos lá Oito reais, senhor Nossa, você teve isso mesmo Nossa, você teve isso mesmo Nossa, você teve isso Muito obrigado 14,50, senhor Você não vai querer bala, senhor Não? Ok, senhor Cartão, senhor 6,50, senhor Diz de 6,50, senhor Muito obrigado, senhor É nove horas Muito obrigado Nestlé Materna Ajuda a manter o seu corpo Comecei, ó Dia seguinte Olha, tivemos aí Um lucro de Tivemos um custo De fornecimento Tivemos aí Um Cento e vinte reais De lucro É Tá bom, né, gente Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue Mas sempre Estamos no livro 3 Estão apagadas Vamos ver Uma licença Vamos comprar uma licença, gente Mas acho que eu vou ter que comprar Numa geladeira Mas vamos comprar já Vamos comprar algo de mercado Vamos comprar leite Chá preto Ovos Dois ovos Dois chás Um leite Um café torrado Dois cafés torrados Um horário de água Duas de água Duas de queijo Mais uma dessa 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 Uma dessa Uma dessa Trêsentos Vamos lá Trêsentos e trinta e dois reais Deu a nossa conta Vamos ver Vamos ver se Vai ter que Eu preciso de um freezer Eu preciso de um freezer Eu acredito que Vou comprar um desses Vamos lá Comprei Comprei, 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 comprei Nossa Se as pessoas Foram mais bocado Vamos lá Vamos pegar o que vai do freezer Agro mineral Leite Meu Deus Meu Deus Vamos Ok Deu a fecha Aqui Vamos ver O chaco preto gente me desculpe, mas ele na cobre, depois não tenho o que fazer agora é um chaco preto e mais chaco preto É muito complicado ver essas olhas. Olha o final. Porque eu aperto na aula. Esse aqui é o... Eu achei que eu tinha comprado mais molho. Não aguentei. O buraco que você tá atrás. Eu não suporto mais as anúncias. Sinceramente eu vou ter o que arrumar um dia. Baixar o mod. Para não ficar esses anúncios aqui. Nossa. Coisa chata. Eu vou colocar aqui mais um molho. O que que tá faltando ali? Um. E olha. Um. 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 Bom, eu não sei nem que ponto que precisava, mas eu comprei. Eu vou guardar na caixa aqui, mas eu posso precisar ter uma quina de reserva. Eu vou guardar na caixa aqui, mas eu vou guardar na caixa aqui. Eu vou guardar na caixa aqui, mas eu comprei. Agora eu vou guardar essas coisas aqui dentro de fora. Nós precisamos abrir o nosso mercado. Eu vou guardar na caixa aqui, mas eu vou guardar. Prontinho. Ops. Ainda não. Os preços. A gente vai vender aqui preço mesmo. Strident abriu o portal entre o mundo real e do Free Fire. É, eu tô nem aí. Gente, vamos lá que agora eu preciso botar o superfície aqui. Custo R$2,66. R$3,00. Dois 477 207 Dois 45 Os jogos. 3,98 400 4,25 4,25 Vamos lá 10,48 10,65 10,65 Chá preto 5,78 6 reais O que mais temos aqui? E só Então todos com preço? 3, 2, 3 Todos com preço Vamos lá De nossa loja Está aberto Está aberto De novo comercial Chato Quem será o nosso primeiro cliente? Tédia atacadista Vem Protede Atacadista Aqui tem promoção Tem um show De oferta Tem muita qualidade Atendente simpático Cadê o povo Que vem aqui O caboche Atacadista Nossa primeira cliente Olá Minha senhora A senhora é cliente número 1 Pode levar tudo Que a senhora Que deve Graça Temos água Temos leite Tá bom Temos ovos Oi senhora Só isso Obrigado Não tem certinho Sem troco Para a senhora Minhas coisas Não estão caras Ninguém até agora Reclamou 12,70 Ok Vamos lá 10 12 E 70 Obrigado Obrigado Cartão 10 e 20 Senhor Quer trocar bala? Ah esqueci Meu cartão Obrigado Senhor Nossa Que pobreza Vai colocar um ovo Sobreza Quanto é R$ Para tirar isso Aqui Tá bom Qual é Minha senhora A senhora Passou Epa Eu sei Eu sei Eu sei Passei muito dinheiro Nossa Que dificuldade Vinte e um Senhor Se eu vai querer um 10 Ah ok Não tinha tudo É você Muito obrigado Senhor Tá feito errado Hein 3,70 De troco Se eu vou querer bala Não Não sei Obrigado Nossa Compre E o senhor Se eu tá calvo Hein 5,60 A senhora Que troco Ah Esqueci Então Muito obrigado A senhora Ele tinha Ó Café Vindo Com o filho 34 Senhora 34,97 Senhora Ó Tá feito Nossa senhor Muito obrigado Vinte e dois Que eu preciso Muito obrigado Senhor Só um R$4,00, obrigado. E você também, pelo menos você é mais caro, você custou R$1,00. E você? R$2,48. Você não tem troca de baixo não? Senhora, tudo bem? Striven te abriu o portal entre o mundo real e... Eu sei, entre o Tifari. Precisa falar comercial, já sei. Eu fiz comercial. Mas... Cartão aqui, ó. Nossa, na cidade só tem esse banco, hein? Que comerciinho, senhora. Doze reais. Eu não sei o tempo de troco, o senhor quer barco? Não? Boleiro. Muito obrigado. Nossa, acabei de ver agora. Doze reais também. Doze reais também. Até agora a compra foi daquela moça, hein? Trinta e quatro. E noventa e cinco. Eu vou entrar aqui, ó. Você é... Que que eu tenta o Tifari, meu Deus? Opa! Obrigado, senhor. Cartão, senhora. 18, senhora. E 90. Tudo bem. Hum, não encontrei o queijo, né? Desculpa, senhora, mas eu vou ter queijo amanhã. É que o desenvolvimento foi isso, cara. 30, 50, senhora. Vamos lá, senhora. 30, 50. Maturinha deu problema aqui, mas eu já resolvi. Você quis dar o que, ó. Quer de barra? Não. Tá bom. Muito obrigado, senhor. Boa tempo. É isso, gente. Estamos aqui no fim de mais um jogo, gente. Chegamos aqui no fim de mais um jogo. O nosso... Temos aí, ó. Ih, gente. Tivemos aí um lucro. Não amanhecemos bem. Precisamos comprar uma nova sessão, né? Vamos entrar aqui e comprar mais uma nova sessão. O nosso guia não teve uma louca. 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 Isso aqui tá bom, tá? Isso aqui vai aqui. Nós não tivemos uma boa venda. Não tivemos uma boa venda. Queria que nossa venda fosse top, mas infelizmente não tivemos. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar do lado dessa. 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 Prontinho. Vamos fazer a adeira no lugar certo, vamos reforçar uma água, é sempre bom, pode deixar de reforço, a água está ok, vamos colocar a nossa água aqui, vamos colocar o leite, vamos ver se está precisando de leite, vamos fechar com a caixa, vamos colocar ela em cima dela, não deu, muito certo por enquanto, isso aqui é um rolo, vamos abastecê-lo, vamos abastecê-lo, vamos fechar, higiene, o que está precisando de comprar, essa aqui nós vamos colocar, o que está precisando de leite, vamos ver se tem um queijo, mas eu não vou querer comprar, o que é que eu vim fazer aqui, meu computador não é aqui, não preciso comprar, só vou comprar e abastecer, não vou abrir mercador, vamos comprar aqui mais uma, mais uma dessas, mais duas na verdade, queijo, o que mais que não tem lá, acho que só, 40 reais, vamos pegar, e quando eu jogo essa pistola, vamos pegar, e quando eu jogo essa pistola, e por hoje, só que느, ou optione? não, Queijo é de freezer E olha, nós temos repelitor Nossa, começou a enjoar Gente, já estamos com 43 minutos de vídeo 43 minutos de vídeo Eu só queria ficar meia hora, mas Não consegui ficar meia hora Porque, nossa, esse jogo é vicente demais Por isso que é muito bom você Jogar Acho que vou comprar mais Não, já comprei Vamos lá É muito bom você jogar e Gente, eu vou fazer isso aqui Quando eu ver que vídeo vai dar bom Aí vai ter edição Então aqui Não vai ter edição Vamos jogar isso no lixo Sempre tá sempre No meio ambiente E tudo isso Só mais um agora Pra gente E é isso galera Esse aqui é o Cardos Né Nosso novo sacado Temos aqui Algum Bastante já Produtos Começamos com dois Já temos bastante E E é isso gente Vamos ver que Vamos comprar mais um ano Que estão Usando seu computador Com a biatrológica Então vamos fazer Mais uma sessão Né Vamos tá comprando mais uma sessão Pra poder a gente tá Mais uma sessão Esse caixa aqui Gente Eu não tenho como comprar agora Não tenho Eu não tenho como comprar nada agora Então é isso gente No próximo capítulo agora A gente Vamos gravar aqui agora A gente vamos Comprar mais uma sessão Vamos Vou fazer dinheiro em off Tá Vou fazer dinheiro aqui em off Tá bom Pra poder A gente tá Gravando pra vocês Tá bom Um beijo a todos Deus abençoe A vida de todos vocês Que assistiram até agora E fui Até o próximo